Um filho foi preso por ameaçar de morte a própria mãe, ele é usuário de droga e a mãe já vem sofrendo há bastante tempo, inclusive há registros de que ele batia também na mulher, ela aguentou mais, foi embora para Natal e agora ele estava perreando o juiz da mãe, querendo dinheiro para comprar droga e a mãe disse que não tinha, foi quando ele ameaçou de morte a própria genitora, a que ponto nós chegamos? A polícia foi acionada pela própria vítima que apresentou criminalmente contra o seu filho e ele está preso. Um caso de ameaça de morte a própria mãe foi registrado na cidade de Areia Branca, um homem usuário de droga já tinha o costume de agredir a própria mulher que mora vizinho, mulher não suportando mais, foi embora para Natal e ele ficou aperreando o juiz da mãe ao ponto da mãe não querer mais ele em casa e decidiu que ele não frequentasse mais o lar, foi quando ele ameaçou a mãe de morte. De acordo com o delegado, doutor Cristiano Alto de Mello, a denúncia foi feita pela própria mãe que solicitou uma medida protetiva de urgência. O objetivo é fazer com que esse homem se afaste da vida dela e não a prejudique mais. Os transtornos psicológicos foram grandes, tanto violência psicológica quanto ameaça de morte por último e a mãe decidiu denunciar o caso à polícia. Ele veio aqui para a DP de plantão trazido pelos próprios policiais militares lá da cidade de Areia Branca após ser preso. Aqui ele tentou até uma reação resistindo à abordagem policial, mas foi contido e encaminhado para a cela. Doutor Cristiano Alto de Mello fez a prisão do homem em flagrante e na manhã desta quarta-feira ele foi conduzido para o sistema prisional onde fica agora a disposição do judiciário. É mais um caso de violência doméstica registrado aqui na DP de plantão em Mossoró. Segundo a mãe dele é um indivíduo que já causa muitos problemas, a mãe idosa e ele já consome bebida alcoólica, faz uso de drogas e aí chega em casa e pratica vários transtornos. A mãe já há algum tempo que estava tolerando isso e ontem chegou ao ponto de ela procurar os policiais militares para dar um ponto final nisso aí. Eu perguntei pessoalmente para ela, não teve agressão física não, mas assim, agressão psicológica, né, a questão da ameaça de morte, aquele transtorno dentro de casa e aí ela chegou ao ponto de representar, né, criminalmente e solicitar medidas protetivas para poder afastar ele da residência dela. O motivo dessa ameaça, qual teria sido, doutor? Não, as discussões ordinárias, né, por ele fazer uso das drogas, né, cigarro, essas coisas e aí não ser do agrado da mãe pelos transtornos contínuos, né, as discussões, acabou que a mãe decidiu que queria afastar ele do lá para o bem-estar dela, né, até porque é uma pessoa já com a idade já avançada que não faz bem para ela esse tipo de situação. E aí ela solicitou também a medida protetiva, doutor? Isso aí, aí eu, como a lei Magda Penha, ela permite essa situação, a gente confeccionou aqui e vai aguardar aí, né, a decretação pelo juiz para estabelecer os termos do afastamento. O homem preso por ameaçar de morte a própria mãe foi identificado como Jocleilson dos Santos Marques, tem 34 anos e disse que a sua profissão é mecânico. Ele mora no bairro dos Navegantes, mas agora vai passar uns dias na cadeia para repensar o que ele está fazendo com a própria mãe. Que situação lastimável, gente, chegar ao ponto da mãe procurar a própria polícia que não aguenta mais ser ameaçada pelo próprio filho.